O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu manter o afastamento do prefeito de Vitória do Xingu, na Paraíba. José Caetano Silva de Oliveira, prefeito da cidade paraibana de Vitória do Xingu, é acusado pelo Ministério Público de contratar funcionário fantasma. Na decisão, o ministro Humberto Martins explicou não ter sido comprovada a ilegalidade na decisão judicial que determinou o afastamento do prefeito, nem o interesse público que poderia justificar a suspensão da medida pelo STJ. José Caetano Silva de Oliveira foi afastado do cargo em dezembro de 2019, durante uma ação civil pública sobre a suposta contratação de funcionários fantasmas. Um mês depois, em janeiro, ele conseguiu retornar à prefeitura. O Ministério Público recorreu e em agosto o prefeito teve o afastamento determinado outra vez, sob o argumento de que a presença dele no cargo poderia ameaçar a produção de provas no processo. O prefeito recorreu ao STJ, onde apresentou um pedido de suspensão de liminar e de sentença. Alegou que a decisão interfere no processo eleitoral deste ano e representa risco à saúde pública, já que o impede de coordenar as ações de combate à pandemia da Covid-19. Ao analisar o pedido da defesa, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que o prefeito não está afastado do cargo por mais de 180 dias, prazo considerado pela corte razoável para afastamento de agente político, sendo que, excepcionalmente, esse período pode ser ampliado. Por fim, o magistrado apontou que atender ao pedido do prefeito afastado exigiria a apreciação das provas consideradas pelo Tribunal de Justiça do Pará para fundamentar o afastamento. Por isso, manteve a decisão de segunda instância.